Esse é o preço que a polícia paga para ter que lidar com o bêbado a uma hora da manhã. E aos policiais o meu respeito. Tenho certeza que a melhor polícia militar do Brasil não comunga de ato de racismo. Algumas semanas, poucos meses atrás, a Lacrolândia, lá de Cristiúma, fez o estardalhaço em uma abordagem policial, porque um suspeito em frente a uma loja foi abordado pela polícia por conta de uma denúncia de lojistas que estavam desconfiados dessa pessoa. Pela infelicidade dos policiais, era negro. E fizeram o estardalhaço dizendo que a abordagem foi por conta de racismo. Pois bem, cancelaram os policiais, a polícia militar, como sempre fazem, e não deu em nada. Nada foi constatado como ato de racismo. Eles costumam fazer isso. E agora, essa semana, a mesma Lacrolândia, chata, insuportável, está infernizando os policiais por conta de uma abordagem policial na casa de uma família que causava perturbação ao sossego. Esse tipo de ocorrência, deputado Ivan Ates, é mais comum do que andar para frente. Isso tem todos os dias. Pela infelicidade dos policiais, foram abordar a casa de uma cambada de militante chata. E, no relato da própria vítima, a única evidência de racismo que eles colocaram no seu relato é que nós somos a única família negra do bairro. Então, foi racismo. Essa foi a constatação de racismo por parte desse pessoal. Como se os policiais soubessem que eles eram os únicos negros do bairro. Como se os policiais soubessem. Vamos lá e vamos abordar, então, os únicos negros daquele bairro. A polícia militar chegou para reclamar de barulho e agiu de forma ostensiva. Vamos lá. Ninguém aqui é a favor de excesso. Se houve excesso, tenho certeza que a própria polícia militar vai apurar isso aí. Se houve, os policiais serão punidos. Mas ter excesso não quer dizer se é que teve, é que foi racismo. A menina faz faculdade de odontologia. Então, fizemos a festa dela após a aula. Por isso, a festa não foi mais cedo. Foi depois das 10. Passou meia-noite. A polícia chegou a uma hora da manhã na casa. Estávamos dentro da casa rindo e conversando alto. Relato da própria família. Começou às 10 e a polícia chegou a uma hora da manhã. Mandaram todo mundo sair com as mãos na cabeça. Então, saímos com a mão na cabeça. Foi uma humilhação. As pessoas acham uma humilhação ser abordado pela polícia. Uma vez, deputado Massouco, eu com a minha família fui abordado pela polícia. A polícia com fuzil mandou sair do carro. Eu estava com o meu filho, com a minha esposa, em frente a um bar que eu estava passando. Porque os policiais acharam que o meu carro era roubado de um... Tinha acontecido um roubo uma semana atrás. Um carro muito igual. No mesmo bairro. Botei a mão no carro. O policial apontando a arma para mim. Me revistaram. Viram que não era nada. Pediram desculpa. E eu não me senti humilhado. Porque se o carro fosse roubado e o carro fosse meu, eu queria que eles abordassem dessa forma. Dei parabéns e fui não me senti humilhado. Que mania as pessoas têm de se sentir humilhado com abordagem policial. E um dos policiais, contando o relato dela, em determinado momento, falou que o policial havia pedido reforço. E foi nesse momento, então, que eu levei um tiro de bala de borracha na barriga. Então, o policial pediu reforço por nada. Então, não estava tendo nenhum tipo de confusão. Eles estavam respeitando as ordens. Eu fecho o meu olho e lembro da cara dele dando tiro em mim, sem eu ter feito nada. Com certeza, as pessoas levaram tiro de borracha. A polícia chamou reforço porque eles não estavam fazendo nada. O policial não pode mais abordar se for negro. Vai ser racista. Se abordar gay, é homofóbico. Onde nós vamos parar? E o impressionante, o impressionante, é como essas pessoas conseguem mobilizar até instituições com relatos totalmente falhados no que diz respeito a alguma coisa que possa dizer que isso é racismo. Sem dizer que é uma família com precedentes de muita bagunça e baderna naquele local. Aí vai lá a NSC e faz reportagem. Vai lá a NSC e sempre tendenciosa. Até a OAB e o Ministério Público. O núcleo de enfrentamento aos crimes de racismo e intolerância recebe da Comissão de Igualdade Racial, da OAB e do Ministério Público, possível excesso de conduta dos militares na abordagem, já que teriam se validar o uso da força física. Aí eles começam a fazer essas notas e parece que o policial realmente comete um ato de racismo. Aí ele volta para casa, para a família dele, para os amigos e tem que ficar se explicando por atos de racismo. E uma das justificativas desses baderneiros foi de que a polícia não poderia entrar na casa. Foi ali, inclusive, que começou a confusão. Mas para a família, que deve ser muito entendedora de leis, o artigo 5º do parágrafo 11, A casa é asilo inviolável do indivíduo. Ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador. Salvo em casos de flagrante delito. E perturbação do sossego é flagrante delito. Se estavam fazendo barulho, não estavam ouvindo a polícia chamar. A polícia entrou. Os policiais não foram aleatoriamente na casa uma hora da manhã, porque os caras, a família era negra. Com certeza teve denúncia e estavam lá bebendo, com som alto. E eu quero saber se a OB e o Ministério Público não poderiam fazer também uma comissão de defesa dos policiais quando eles são atacados e injuriados dessa forma. E será que quando for constatado que foi uma abordagem padrão e que não houve atos de racismo, se essas pessoas que caluniaram a polícia vão sofrer as consequências disso? Espero que sim, porque senão isso será um incentivo para que as pessoas continuem desrespeitando a autoridade policial. E esse é o preço que se paga por defender a sociedade, defender os moradores que já estão de saco cheio dessa turma ali, desses baderneiros. Agora tem que ficar pagando, lendo o tipo de nota aqui, sendo acusado de racismo. Por quê? Por nada. Talvez excesso vai ser apurado. Acredito que não. Esse tipo de gente já é conhecida. Gente baderneira que faz festa até tarde, incomoda todo mundo. Mas é incrível como a imprensa compra a ideia, como o Ministério Público compra. Esse tipo de nota só engrandece esse tipo de narrativa e acaba prejudicando o próprio policial. Esse é o preço que a polícia paga para ter que lidar com o bêbado a uma hora da manhã. E aos policiais o meu respeito. Tenho certeza que a melhor polícia militar do Brasil não comunga de ato de racismo. Obrigado, presidente.